A seleção para pesquisadores de campo da empresa Axiomas Brasil foi realizada no auditório da Prefeitura e intermediada pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Economia Solidária. Dos 132 candidatos, 23 foram selecionados para atuar durante uma semana a partir do dia 6 de abril. O meu objetivo é que eu alcance a seleção e é um desafio a mais. A expectativa foi muito boa e espero que nessa eu esteja selecionada. Porque eu me identifiquei na etapa passada. Dentre as habilidades para o trabalho estão noções de informática e facilidade de comunicação. A apresentação pessoal também foi avaliada. Eu tenho 5 anos, ainda não trabalhei, mas tenho 11 e estou formado em matemática. Na pesquisa, caminhoneiros e demais motoristas que trafegam pela BR-316 serão questionados sobre origem e destino da viagem, cargas que conduzem, condições das rodovias, dentre outras perguntas. Os pesquisadores vão se revezar em turnos de 6 horas de trabalho. A Axiomas Brasil já realizou outras contratações em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho.